Há dois anos atrás, fui em busca de mim mesma na Índia, essa terra de contrastes, encantos e mistérios, onde a vida quotidiana e a espiritualidade caminham lado a lado. Na Índia, tive a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos na prática do Yoga, mas acima de tudo, foi lá que descobri o caminho para me reencontrar. Desde então, trabalho em busca de me conhecer cada vez melhor e de fazer valer a pena cada momento da minha vida, procurando desenvolver a melhor versão de mim mesma. E do desejo de partilhar esta experiência única e inigualável, nasce a primeira edição de uma viagem de imersão na Índia e Himalaias, uma oportunidade de transformação profunda num país sem igual, para a qual fica desde já o convite. O ano passado, iniciei-me na prática de Yoga aéreo e agora, preparo-me para começar a voar com outras mulheres, que desejem superar os seus medos e alcançar maior leveza, força e uma visão mais ampla da sua vida. No espaço Yoga, as aulas são uma partilha de mim mesma. É aqui que eu me dou, da forma mais profunda e sincera. E é também aqui, que cada aluno vem buscar o que está aberto a acolher, abrindo o caminho para as suas próprias verdades e conhecimento. Acima de tudo, aqui partilhamos amizade, respeito e admiração uns pelos outros, acolhendo amorosamente quem os chega de novo. Será um enorme prazer poder partilhar contigo esta maravilhosa experiência que é o Yoga. Espero por ti. Namastê. Amém. Amém.